Bahia 1, Flamengo 1, primeiro jogo das quartas finais da Copa do Brasil. Não é daço do Luiz Araújo, não é? O Juba mandou seguir, tá ligado? Mas pô, ele sai no meio de um monte de jogador, aí pô, ainda dá um drible da vaca ali, se ele consegue escapar. Boa bola do Tassiano, Everton Ribeiro de primeira, Cauli, arrumou pro Everaldo, toque pra trás pro Everton Ribeiro que derruba o Gerson, jogo que segue, Everton Ribeiro clareou o pé esquerdo, bateu pro gol, Matheus Cunha segura firme. Que do meio pra frente, é isso que você tá vendo aí, o Everton Ribeiro vem cá atrás, Caio Alexandre faz a infiltração, e agora o Bruno Henrique volta. O Bruno Henrique é muito importante, Zé. Sensacional do Bruno, Luiz Araújo. Boa jogada do Luiz Araújo. Boa jogada do Luiz Araújo. O Jean-Lucas, o Tassiano, já passou duas vezes essa orientação pro Bahia. Jean-Lucas roubando, leva o Bahia, tocou por dentro, boa bola pro Everton Ribeiro! Boa jogada do Bahia. É porque, pô, as vezes o time perde o jogo e a gente acha que tudo foi ruim, né? Só foi uma boa jogada do Bahia. Valeu pelos 12 meses, um ano de sub aí, o Daniel, mano. Olha o luxo. Bizarro, pega o meu amigo. Bora volta pro Everton, Luiz Araújo e Léo Pereira, eles dois juntos fazem um corte duplo. Assistente Neus Inês Bach deu aquela checada pra ver se a bola tava dentro do quarto de círculo. Pô, esse escanteio é muito bonito, viado. Tipo, certo que o Bruno Henrique sobe no terceiro andar e que, pô, você não pode analisar um gol desse, ignorando o fato dele ter subido no terceiro andar. Mas, pô, mano, o jogador que bate esse escanteio fatiando, que a bola não vai aquele balãozão, ela já vai meio que reta sem tanta variação, é muito diferente, viado. Agora, o Flamengo não tem nada a ver com isso, né? Tá ligado? Achei defensável, dava pra pegar. A marcação! Ele deveria morar na área! O BH27 foi lá no alto! Uma cabeçada incrível pela úmula que ele atingiu! Pra abrir o placar nas quartas de final da Copa do Brasil! Ayrton Lucas da marcação. O direito agora é só o Ziffo. O Ares tentou pro Cauli, devolveu. O Lucas cortou. Agora voltou no Cauli, arrumou pro Everton Ribeiro, tentou a jogada pro Jean-Lucas! Que pesaça do Matheus Cunha, mano! O Ares tentou pro Cauli, devolveu. O Lucas cortou. Agora voltou no Cauli, arrumou pro Everton Ribeiro, tentou a jogada pro Jean-Lucas! Que pesaça do Matheus Cunha, mano! Matheus Cunha! Que bola do Everton Ribeiro! Que bola do Everton Ribeiro! Do América Mineiro, do Galo! Tocou pro Jean-Lucas! Na esquerda, Juba! Tome cruzamento! Lúcio! Pra fora do gol! Eu sempre elogiei muito o Lúcio, a contratação dele. Eu ainda acho que ele vai, pô, desandar a fazer gol no Bahia. Mas, pô, ele tem perdido uma quantidade de gols, assim, mais alta do que deveria tá perdendo, né? Pessada do Lúcio! A bola veio redondinha! O cruzamento foi daqueles, assim, no capricho! Bahia jogou muito mais. Pô, mas o Flamengo também fez o jogo dentro do que foi proposto, cara. O Flamengo todo desfalcado. Vai jogar o primeiro jogo da Copa do Brasil, das quartas, né? Fora de casa, contra um Bahia que é forte. Sai de lá, pô, sem sofrer gol e fazendo gol, vencendo o jogo fora de casa, tá ligado? Jogou a visão?